65% das cidades baianas estão em epidemia de dengue. O estado já registrou 17 mortes por causa da doença. Hoje foi inaugurada aqui em Salvador mais uma unidade de atendimento específico para arboviroses e síndromes respiratórias. A Alpinha fica na Rua da Ilha e vai atender os casos leves de síndromes respiratórias e de suspeita de dengue. A unidade com três consultórios foi montada no mesmo espaço do posto de saúde de Itapuã e tem capacidade para atender 150 pacientes por dia. Aqui tem exames clínicos laboratoriais, tem também a triagem, cadeiras de hidratação, que em alguns municípios do país estão chamando de dengaros. Temos sala vermelha, um raio-x também, se precisar tirar alguma dúvida, principalmente na questão pulmonar, síndrome respiratória. Então aqui a gente tem total atenção, vai funcionar 24 horas. Salvador é um dos 272 municípios baianos em situação de epidemia de dengue. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, já são mais de 62 mil casos de dengue, de janeiro até o último sábado. Um aumento de mais de 400% se comparado ao mesmo período do ano passado. Até agora foram registradas 17 mortes pela doença no estado. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do Aedes aegypti estão dentro de casa. A gente tem que focar na quebra desse ciclo de reprodução do mosquito, a gente tem que parar e deixar a água parada nos ambientes, limpar recipientes, porque isso tudo leva à proliferação. Além disso, a gente tem que usar repelente também e usar a vacina. Temos a vacina, uma vacina excelente disponível aí para crianças, para adolescentes, melhor dizendo, de 10 a 14 anos, que está disponível no sistema público de saúde.